Fala pessoal, vamos lá fazer mais um vídeo rapidinho para vocês, mais um vídeo da Insanos Garage. Esse daqui é um Honda Civic 2015, o cliente trouxe para a gente aqui, instalamos para ele uma central Icon Atom. O processador dela é o Intel Octa-Core, com 2GB de memória RAM, 16GB de memória interna. É uma central completa, a melhor central que tem no mercado. É uma central plug and play, não corta fio, não faz nenhum tipo de adaptação no carro, mantém todos os comandos de volante, volume, passa-faixa, menu, funciona tudo. Todas as características do carro mantém perfeitamente. Ela já vem com diversos aplicativos já instalados nela, Netflix, iGo, que é um GPS offline, Facebook, Waze, YouTube. Essa daqui tem o Apple CarPlay, que aí você pode trabalhar também mexendo na tela, espelhando a tela do seu celular e mexendo nela também. TV Full HD, Spotify, tá bom? Primeira coisa que você tem que fazer quando você coloca uma central Android no seu carro, é liberar a internet para a central via roteador, lógico, para que a central tenha internet e você consiga manusear e trabalhar com todos os aplicativos normalmente. E colocar uma conta aqui no seu Play Store, uma conta de Gmail aqui no seu Play Store, para que você atualize a central e baixe qualquer tipo de aplicativo que você queira também. É uma centralzinha completa, com câmera de ré, câmera frontal. Vamos lá, deixa eu mexer aqui pela TV para vocês. TV Full HD. O YouTube também, depois que você coloca a sua conta de Gmail, ela puxa todas as suas preferências também. É uma central completa, é uma central, a melhor central que tem no mercado. Tá bom? Nossos contatos é 011-3858-9598 ou WhatsApp 947009562 ou pelo nosso site www.insanosgaragen.com.br. Valeu galera, abraço!